Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, sei que já não nos vemos há imenso tempo, peço imensa desculpa, mas é que ando com exames e por isso só tenho mesmo conseguido atualizar o blog. Mas hoje, como recebi uma encomenda, decidi levantar-me um bocadinho mais cedo, tomar uma banhoca, maquilhar-me e fazer um vídeo para vocês. Então, já sei que vai haver muita, muita gente a perguntar-me pintaste o cabelo de vermelho? Sim, pintei as minhas pontas de vermelho. Espero que vocês gostem. Eu já tinha deixado algumas fotografias no blog e houve muita gente a dizer que gostava, mas que não dava para ver muito bem o efeito. Então, aqui está ele. Eu vou-me levantar assim um bocadinho. E está muito, muito subtil. Está um vermelho acobriado, está um vermelho muito vivo. E eu gosto muito do efeito. Acho que é diferente. Realmente precisava de uma mudança neste cabelo comprido. E, portanto, optei pelo vermelho. Gosto muito do resultado final. E para o próximo mês, pretendo pôr assim mais umas corzinhas para ficar assim com um efeito mais engraçado. Então, agora passando outra vez às nossas comprinhas. Então, eu fiz comprinhas na Beauty Factory e recebi hoje a encomenda. Então, decidi mostrar-vos do que recebi. Porque eu publiquei no blog as coisas que tinha encomendado e houve muita gente interessada em saber mais acerca dos produtos. E quando eu andei à procura de reviews e assim acerca dos produtos da Beauty Factory havia mesmo muito, muitos poucos vídeos no YouTube. E, portanto, eu estou a decidir fazer este vídeo para mostrar os produtos em si e a minha opinião pessoal acerca deles. Assim, a minha primeira opinião. Porque ainda não os utilizei. E, então, eu fiquei muito contente de ter encontrado a Beauty Factory. Porquê? Porque eles vendem sombras unitárias, tal como a MAC. Elas apresentam-se assim. E eu já há muito, muito tempo que queria fazer uma paletinha de sombras. Mas sombras que eu quisesse com os acabamentos que eu realmente desejo. E, então, eu encontrei a Beauty Factory a partir da cá do EA Beleza. E eles vendem assim estas sombras unitárias. Estas sombras são maiorzinhas que as da MAC. São muito, muito maiores. Estas contêm 3 gramas. O que é mesmo muito, muito bom. Eu vou-vos dar assim uma olhadela. Como podem ver, é muito, muito grande a sombra. E é excelente. Elas são assim, vêm assim. E depois são numeradas atrás, caso nós queiramos encomendar novamente a cor. O que é, para mim, fantástico. E eu quero mesmo comprar uma paletinha daquelas Demon. E depois colocar lá todas as sombras. Porque eu comprei apenas sombras matte. Porque eu tenho várias paletas. E as paletas nunca têm mesmo tons completamente matte. E, por isso, eu fiz questão de encomendar todos os tons matte. E eu fiquei muito, muito satisfeita. E encomendei 4 cores e umas pestañas falsas para fazer o look desfumado da Kim Kardashian. No tão conhecido look da Kim Kardashian. Que eu prometi que queria-vos fazer para vocês. Então, fiz essa encomenda. E a Beauty's Factory, uma coisa que eu gosto bastante neles. É que eles enviam sempre um produtinho grátis. O que é ótimo. Então, ele veio assim neste pacote. E depois vinha todo cheio de bolhinhas e saquinhos, etc. Vinha muito, muito bem protegido. Eu gostei muito. Depois, aqui, vou-vos mostrar as sombrinhas que eu própria encomendei. Depois vou-vos mostrar a oferta que ele me deu. E as pestañas falsas. Então, os primeiros tons que eu comprei, aliás, foi este que já vos mostrei. Que é o Sand e é o 403. Matte. Todos os tons que eu gostei de mostrar é matte. Mais uma vez, refiro. Depois, escolhi o 576. E é o Brick. Se não me engano. Depois, temos aqui um castanho que é o Expresso. E é o 416. E depois temos o Preto, que é o Black. O 408. E ele é assim. Eu gostei muito da forma como as embalagens vieram. Vou-vos mostrar aqui o Preto. E eles vêm assim, neste plásticozinho. Depois, uma coisa que vocês não podem fazer é comprarem aquelas paletas que já vêm com a forma mesmo. Porque como estas sombras são maiores que as da MAC e que as sombras normais, o que vai acontecer é que vocês raramente vão poder encontrar, a não ser na Beauty's Factory, uma caixa que realmente caibam lá as sombras. Portanto, não arrisquem. Compre na Beauty's Factory. Aliás, as coisas lá são super baratas. Estas sombrinhas unitárias foi cada uma 1,8€. E são excelentes. Esta é a preta. E ela apresenta-se desta maneira. Tem aqui o número atrás, como eu já tinha dito. E eu vou fazer um pequeno swatch para vocês. Ela apresenta-se assim, a swatch. Ela não é a coisa mais pigmentada do mundo. Mas é mesmo muito pretinha. Serve perfeitamente para aquilo que eu quero. Não fiquei muito hesitante acerca da sombra. Porque eu já sabia que por 1,8€ não podia esperar a grande coisa. Mas por acaso fiquei muito satisfeita com a sombra. Em si, com todas elas, são todas muito... O acabamento é mesmo realmente todo mate. Não é engano. E ela fica muito pigmentada se utilizarmos um potencializador de sombra. Que eu já experimentei. E fica bastante potencializada. Portanto, estou muito satisfeita com o produto. Depois vou-vos mostrar, então, o mais escurinho. O castanho mais escuro, que é o Expresso. E ele vai novamente nestas embalagens assim. E ele está aqui. Eu já fiz um swatch, por isso é que ele está aqui marcado. E ele apresenta-se assim. Uma coisa que eu fiquei muito, muito contente é da quantidade de produto que traz 3 gramas. O que é excelente. É muito, muito produto. Depois este aqui é o Brick. É assim uma espécie mesmo de castanho para o alaranjado. Como se fosse mesmo do tijolo. Portanto, acho um nome super inteligente. E provavelmente este, o Brick, dos 4 tons que eu escolhi, é o mais pigmentado. Gostei muito, muito deste tom. E é muito, muito suave. E agora, vou-vos mostrar, então, o Sand. Que é o mais clarinho. Que é assim um tom pele. Está aqui. Como podem ver, estes 4 tons ficam mesmo muito, muito bem para fazer um esfumado. E está aqui assim. E pronto, foi estes 4 tons que eu decidi comprar. Fiquei muito satisfeita com a forma como eles vieram embalados. Eles vieram assim. E depois ainda traziam mais um plasticozinho assim. Um destes plasticozinhos. Eu é que já tirei tudo das embalagens. Eles vinham assim, muito, muito perfeitinhos. Depois, cada embalagem vinha aqui com a top-landzinha, com o numerário. Com os produtos que são utilizados para fazer esta sombra. O tamanho, etc. Depois, vou-vos já mostrar o que eles me ofereceram. Fiquei muito contente deles terem visto que eu tinha só encomendado sombras matte. E fiquei super, mas super contente quando eles me enviaram esta cor. Que foi o Orange 424 Matte. É uma sombra também matizada. O que é ótimo, porque eu quero mesmo fazer uma paleta só de matte. E portanto, fica muito contente deles me terem enviado uma sombra matte também. E ela é assim. Como podem ver, este laranja não é muito pigmentado. É um laranja assim mais fraquito. Acho que é das 5. Acho que é mais fraquinha mesmo. Mas gostei muito, muito da cor. E foi ótimo eles terem-me mandado um tom matte. E depois, venho-vos mostrar as pestanas. Que eu fiquei realmente surpreendida com as pestanas. Não estava à espera que tivessem assim, este ar tão bom. Porque elas no site parecem-se um bocadinho reinhosas. Mas não são. E estas são as Baby Doll False Lashes. E é o IL-12. O modelo. E elas apresentam-se desta maneira. Trazem uma colazinha aqui. Como vocês podem ver. E são muito, muito bonitas as pestanas. Fiquei muito, muito satisfeita. E uma coisa que eu gosto imenso. E que eu ainda fiquei um bocado receosa de encomendar, entretanto. Mas que definitivamente para encomendar. É um kit de 10 pestanas falsas que eles têm. Pares de pestanas falsas. E custa apenas... Acho que é 2€ a caixa inteira com 10 kits de pestanas. O que é ótimo. Excelente para quem faz muitos tutoriais e assim. Excelente. E eu estou a pensar em aplicar estas pestanas com o tutorial da Marylicious. E vou deixar aqui o link do vídeo dela. Porque está excelente. Eu adorei o vídeo. Acho que está muito, muito bem concebido. É verdade. Depois eles também traziam... A embalagem também trazia este folhetozinho. Com algumas coisas novas da Beauty's Factory. Como podem ver. As embalagens dela são muito semelhantes às da MAC. Os produtos aqui... Estes aqui são só blush. E o que eu gosto muito é que nestas sombras unitárias. Vocês têm vários tipos de acabamentos. O que é ótimo caso vocês queiram um tom mais brilhante. Outro assim mais acetinado. Outro mais metalizado. Eles têm vários tipos de acabamentos. O que é ótimo. E muitas, muita variedade de cores. O que é excelente também. Aprete-os fantásticos, é claro. Esta encomenda custou-me apenas 5€. Porque eles oferecem... Eles oferecem, quando vocês se inscrevem no site. Oferecem 1 dólar de desconto automático. Depois vocês colocam lá no desconto. Se quiserem utilizar na vossa primeira compra. Eu utilizei. Ficou-me a encomenda a 5€, penso. E portanto foi fantástico para mim. Adorei. E depois está aqui também o folheto com a nova base deles. Os blush novos. E também tem aqui um cupão de desconto. Que eu vou deixar aqui em baixo. Porque provavelmente eu não vou utilizar este cupão de desconto. Até maio. Portanto, vou deixar para vocês meninas. Caso queiram fazer lá encomendas. Vou deixar para vocês este cupão. Que é válido a partir de compras de 50€. Ou 50 dólares, aliás. O que é basicamente 30€. Eu acho que não o vou utilizar. Porque eles vendem lá paletas de 120 cores. E eu sei que muitas meninas gostavam de ter paletas de 120 cores. E ainda não conseguiram comprar. Ou não estão confiantes acerca da loja ou da marca. Portanto, fiquem muito contentes de vos oferecer. É um vale de 5 dólares. Portanto, é ótimo. É cerca de 2,5€. E portanto, é excelente. Vou deixar aqui o cupão aqui em baixo para vocês. Depois também vou fazer um post no blog. Com alguns detalhes acerca das sombras e assim. Se me perguntarem mais ou menos a qualidade do produto. Eu acho que o produto... Estas sombras são semelhantes à qualidade das sombras da ELF. Por exemplo, que é muito, muito bom. A qualidade da sombra é muito, muito parecida à da ELF. Uma coisa que eu fiquei um bocadinho desiludida. Foi que parece que tem uns brilhinhos a sombra. O acabamento. Mas depois de eu experimentar a sombra. Vi mesmo que era só o acabamento. A forma como eles prensaram a sombra. É que parecem uns brilhos. Mas não tem. Ela é absolutamente 100% mate. Portanto, fiquem descansados. Caso tenham reparado em alguns brilhinhos na sombra. Fiquem realmente descansadas. E portanto, basicamente foi este o vídeo. Espero que tenham gostado, meninos e meninas. Espero que tenha dado uma ajudinha aí a todos vocês. Vou deixar o link aqui da loja em baixo. Caso vocês queiram comprar ou adquirir algum produto. Já sabem que na vossa inscrição recebem automaticamente um dólar de desconto. Que é ótimo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito boa sorte a toda a gente que está a ter exames e frequências neste momento. É um bocadinho chato, mas tem que ser. Muitos beijinhos. E até à próxima.